Pública, Jair Messias Bolsonaro. Bom dia, Presidente! Bom dia, Presidente! Muito obrigado, Presidente! Bolsonaro, somos aqui no nosso país, o nosso país de Campo Grande. Nós temos hoje aqui 38.406 exatamente mortos por causa do Covid. Eu trouxe um cartazinho só com o número para o senhor ver, porque realmente não são 38 mil de estatística, são 38 mil famílias que estão morrendo nesse momento, são 30 mil pessoas que estão chorando. E o senhor, como chefe da nação, eu botei no senhor, eu fiz campanha com o senhor, acho que o senhor me conhece, você ouviu os meus vídeos aqui, tem um canal no YouTube, Cris da Márcia, eu não vi isso com todo o coração, e eu sinto que o senhor traiu a nossa população. O senhor falou que o senhor não é o senhor. A entrega do cargo, o senhor não é o senhor. Não é o senhor, Presidente! A população está morrendo, o senhor está me ligando!